E aí galera, beleza? Eu sou o Daniel Sherman, este aqui é o curso de guitarra online Ontem teve live especial com os meus amigos William Silva do curso de teclado online E também com o Gustavo Tassi do curso de canto, aula de canto em casa O canal dele é Gustavo Tassi, tá legal? E tem aqui no meu canal, logo na primeira página do meu canal, tem ali canais parceiros E vocês vão encontrá-los ali Então quem tiver interesse em fazer aula de canto e aula de teclado Vão lá no canal deles, que eu tenho certeza que vocês vão gostar Tem conteúdo de altíssima qualidade e uma didática sensacional Bom gente, vou falar também logo agora, já no começo do vídeo Sobre o sorteio desse pedalzinho aqui Que é um Tony Box, um booster, que serve como drive ou overdrive Bem leve, obviamente Mas funciona muito bem, tem um vídeo aqui que eu faço uma demonstração com esse pedal E assim que o canal atingir 10 mil inscritos, eu vou sortear esse garotinho aqui Beleza gente? Bom, é o seguinte, eu quero falar hoje sobre uma técnica chamada Double Stops Estava fazendo uma pesquisa sobre a técnica, enfim E na verdade é uma coisa que a gente usa muito E eu pra falar bem, bem, bem a verdade Eu nem usava como esse nome, na verdade eu pensava sempre Enfim, da forma mais natural possível Mas existe esse nome, essa técnica que é Double Stops E ela consiste o seguinte, em tocar duas notas ao mesmo tempo Basicamente é isso, né? Eu vi vários materiais sobre isso Várias pessoas falando Porque eu fiquei tentando achar o porquê desse nome Mas não acabei me encontrando muito material falando do porquê Mas é uma coisa que era muito utilizada ao extremo por Steve Ravogan E também pelo Jimi Hendrix Pra vocês terem uma ideia, né? E assim, é uma técnica que é muito usada Então, por exemplo, isso aqui, ó É um Double Stops Eu toco duas notas ao mesmo tempo Isso aqui, por exemplo É um Double Stops também Eu toco duas notas ao mesmo tempo É muito usado na pentatônica Pensando também em intervalos Então, por exemplo, intervalo de segunda Intervalo de terça Intervalo de quarta Intervalo de quinta Intervalo de sexta Intervalo de sétima também Tem uma música que eu lembro que eu escutei há muitos anos atrás Que ela começava assim Se eu não me engano, era algo assim Era Começava com intervalo de sétima Ou seja, um Double Stops Ou então aquela coisa também do Double Stops Bend Aquele bend E usando como uma distorção Ou então aquela coisa Muito usado no Country É um Country E, enfim, com uma distorção mais leve aqui Sempre usando duas notas Então esse é o Double Stops Agora, como é que eu posso facilitar o entendimento disso? Primeiro Eu tenho, como eu sempre falo Já virou meu jargão Tu tens que reconhecer o braço Por quê? Basicamente é isso Porque se eu estou tocando um Ré maior Por exemplo Deixa eu apagar aqui uma trilha que eu gravei Mas eu estou tocando um Ré maior E aí, por onde eu vou começar? Por exemplo, depois do Ré maior Vem um Dó Bem simples, né? Aí, eu quero fazer um Double Stops nisso daí Como é que eu vou fazer? Pensando na Nó Então, por exemplo, o Ré aqui Depois do Dó aqui Aí eu vou e faço aqui Por exemplo Ou então no Ré aqui Dó e Mi Ou a pentatônica aqui, por exemplo Eu estou no Ré, né? Vou pensar nessa pentatônica aqui do Ré Dó Ou seja, eu tenho que pensar Acho que todo mundo A maioria, a grande maioria Já conhece o que é a Tríade, né? Então, na questão da Tríade Eu já posso pensar Em fazer Do-Do-Do-Stop Fazer Do-Do-Do-Do Fazer Do-Do-Stop com o quê? Com a terça e com a quinta Então, por exemplo Do Dó Eu vou pegar esse Dó aqui Dó e Mi A terça do Dó é o Mi O do Ré Ré e Fá Sustenido Agora com a quinta O Dó e o Sol E o Ré e o Lá Olha só Agora com a terça Ré Aqui, Ré e Lá Dó e Sol Ou, por exemplo Aqui, olha isso aqui Aqui eu já pensei Acabei usando outras notas Mas assim Eu peguei Aqui do Ré e do Lá Eu juntei um Si Usando a técnica do Do-Do-Do-Stop De duas notas E a nota Si Ela faz parte Da pentatônica do Ré E aqui, olha O Dó E o Sol E peguei Coloquei o Lá junto Depois E a pentatônica do Lá Eu tenho Pentatônica do Dó Eu tenho essa nota Lá Né? Essa coisinha também, olha E por aí vai Então essa é a técnica do Do-Do-Stop Né? É É uma coisa que eu nem vejo muito Assim, a técnica do Do-Do-Stop Eu acabo enxergando muito Através dos intervalos Né? Essa é a minha visão Eu vejo muito Através dos intervalos E na verdade Eu penso muito na escala Né? Notas que fazem parte da escala Então, enfim, é um novo nome Inclusive pra mim, que já estou há muito tempo Mas é como eu não sou muito ligado nessa questão de nomenclatura Ah, nomenclaturas e tal, não sei o que Eu não fico tão preocupado com isso Eu fico mais preocupado com a sonoridade E penso muito em intervalos Intervalos me ajudam muito nessas situações Então, basicamente é isso o vídeo de hoje E mais um dos vídeos de hoje E agradeço a audiência Aqui embaixo na descrição tem meu WhatsApp Tem meu e-mail Tem o site do curso de guitarra online Cursodeguitarraonline.net E tem também o link pra baixar o e-book Como tirar música de ouvido Além da fanpage no Facebook Além do Instagram e além do Twitter também Beleza, gente? Então é isso daí Até o próximo vídeo